Música Todo ano eu faço aquela bendita ou maldita listas Planejar todo meu casamento sem virar uma bridezilla Correr uma meia maratona Saltar de paraquedas no ano que vem Ter mais Deus na minha vida esse ano Porque eu acho que todo o resto vai ficar muito bom e vai dar certo E com certeza vai ser incrível Esse ano eu decidi que eu não vou fazer planos Eu decidi que eu quero ser surpreendida Eu quero receber surpresas Desde a minha família até no meu trabalho No meu relacionamento com as outras pessoas, com Deus Eu quero ter aquele frio na barriga Eu quero receber surpresas em 2019 Esse ano não me escapa Esse ano eu vou ter uma vida mais saudável Vou ser uma pessoa do dia Ter aquele prato de comida colorida Que dá orgulho Eu vou ser essa pessoa Também transformando novas vidas Quero cuidar mais de mim Claro, viajar muito Metas, planos, sonhos, vontade de fazer acontecer As listinhas para dar um check São tantas coisas que a gente tem para esse próximo ano E na verdade isso a gente para pensar A gente só quer ser feliz Por isso que tem aí nas suas mãos Uma página em branco 365 oportunidades para você ser feliz Todo ano a gente coloca um lema para a gente Um lema que vai guiar o nosso ano Os nossos dias E esse foi escolhido com muito carinho E a gente sabe que você gosta sim De se planejar, de se organizar Claro que tem um presente muito especial Nós preparamos com muito carinho Um planner lindo Um calendário todo especial Com o lema do nosso ano Que é 365 oportunidades para ser feliz Aproveita para que está aqui na descrição do vídeo Um link para você ir direto para o blog Fazer o download Imprimir, usar, anotar Do jeito que você quiser E você ainda tem a oportunidade de encadernar De fazer algo muito especial Então aproveita e seja criativo Marca a gente A gente quer ver como você vai usar o planner de 2019 Feliz ano novo Feliz ano novo